Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Neste lugar, no Rio de Janeiro, funciona uma casa de câmbio, que, como todas, faz a conversão das principais moedas do mundo. Mas aqui tem uma novidade. É possível usar como meio de pagamento o Bitcoin, um tipo de moeda virtual. A transação é feita com uma maquininha. A criptomoeda sai da carteira virtual do comprador e vai para a corretora, que libera o valor em reais na conta da casa de câmbio. Pode vir a ser uma forma de pagamento que venha substituir ou equilibrar um pouco o câmbio. Então a gente está seguindo nesse mercado justamente para estar em todas as frentes. O uso de Bitcoins e de outras moedas virtuais está cada vez mais comum no mundo. Em algumas situações, já é possível fazer compras e até sacar dinheiro na rua, só movimentando as criptomoedas. O Bitcoin é o principal criptoativo do mundo. Hoje, um Bitcoin vale mais de 25 mil reais. Mas é só uma das criptomoedas. Existem mais de mil. A criptomoeda é criada por um processo computacional chamado mineração. Computadores potentes, ligados em rede, precisam decodificar dados complexos de transações virtuais. Se o cálculo é concluído, uma recompensa é paga. No caso do Bitcoin, a mineradora recebe 12 moedas e meia. A recompensa serve para manter funcionando a própria rede, de forma criptografada e segura. A medida provisória 871 é deveras importante para o momento atual, pois é um dos alicerces do projeto da nova Previdência. Esta ação deverá gerar uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos. Fundamental para o país seguir crescendo, atraindo investimentos e gerando empregos. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2018 e não ter zerado a redação. Ao todo, serão ofertadas mais de 59 mil vagas em 1.700 cursos de 76 instituições de ensino superior. Os números são os maiores para o segundo semestre, desde que o programa começou, em 2010. Os cursos com mais vagas são a Administração, Pedagogia e Ciências Biológicas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais oportunidades para os estudantes. Segundo o secretário de Educação Superior, o Sisu é uma importante ferramenta para reduzir as desigualdades sociais no país. A educação é o pilar para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades sociais. São mais de 3,5 bilhões de alunos concorrendo nesse processo. Muitos deles, a família, não tem nem educação superior. Então, ali, a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas. O resultado do Sisu vai ser conhecido na segunda-feira da semana que vem. E as matrículas devem ser feitas entre os dias 12 e 17 deste mês. Quem não for aprovado na primeira etapa pode aguardar a lista de espera. E atenção, as inscrições só podem ser feitas pelo site, que é sisu.mec.gov.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto